Opa rapaziada, bom, hoje vamos estar reagindo a 75 novas skins que tão pra vir, tanto revamp quanto skins novas, tá? Entre 2022 e 2023, na real mais 2023 né, porque dezembrão, é isso, então camisetinha do Brasil pra torcer, Brasil amanhã Esse vídeo vai ser naquilo, é, vai ser hoje, vai ser naquilo, então, cestinha né, é isso Deixa aqui o like pra fortalecer e se inscreve no canal, mano, ajuda muito rapaziada, muito, muito, vê se ativou o sininho e bora pro vídeo Vamos começar aqui já com a revamp da skin lesion, tinha 3 artes né, aparentemente vai ser essa daqui, né, pra ele tá mostrando essa Eu vou fazer um revamp dessa skin lesion, eu acho que não precisava, pelo menos não agora, eu acho que tem skins piores pra serem arrumada Ainda mais que a lesion já ganhou uma skin star anual, então acho que não precisava, mas só muito um, né Aí tem essas 3, tem aquela lá, tem essa e vai ter mais uma, eu acho Eu acho, eu não lembro qual que eu achava que ia ganhar, acho que apareceu as 3, não vi É revamp, tipo, essa skin, porra, se precisa de uma revamp, né, mano Precisa muito, velho, tá louco, que skin fia, mano Mano, é muito, é muito nada a ver essa skin do Franco, cara Eu acho maluco quem joga esse, agora a revamp vai ficar pica, mano, barbudão Vai lembrar bastante ele normal, essa também precisava Não pela carta, eu acho que a carta não precisava, mas essa abertura, assim E a aparência dele um pouco, tá ligado Mas vai ficar da hora, hein Vai ficar mais velhão, né É verdade, essa cara dele tá bem cansada, eu precisava muito Nossa, eu lembro qual que eu ganhei, lembro até eu acho que eu ganhei essa skin do Bakugo, mano Aniversário, eu acho Essa skin também eu precisava, que essa do Ash eu acho muito feia Parece que ele tá segurando uma maquete na mão Então, o Buffalo ainda falou que essa é uma das skins mais bonitas do jogo Porra, como, velho? Pode ser de efeito no game Porque assim, mano, tá louco, muito feia Feia demais Zodiac vai ter... Ah, se for fazer de Zodiac, eu tinha que fazer de todas, né, velho? Porque todas tem uma abertura bem cocô E... Tipo, os efeitos no jogo são da hora, mas eu acho que todas precisavam de um revamp Se fosse pra fazer, tipo, Lunox, só porque Lunox vem demais Eu acho que eles vão fazer de todas, pelo que eu tô vendo aqui Vixi, deixa eu ver É de todas, é de todas, rapazes Não, 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 não Todas não, manito Hell, Lunox e Aurora Pelo menos a princípio, mas provavelmente vai vir de todas Eu acho Se vier desses dois, não tem por que não vir de todas Bom, aqui é a survey da Melissa Bom, essa skin pode ser certeza que vai demorar Ou vai demorar muito pra vir Ou ela vai vir agora em dezembro Se ela não vir agora em dezembro, ela vai demorar Vai vir lá pra metade do ano de 2023 Porque tá pra vir a skin da Nobara nela Do Jujutsu em fevereiro Então tem por que lançar duas skins juntas Muito não é borra Não é possível Então ou vai vir agora em dezembro Ou vai ser pra metade de... Do ano que vem É porque parou pra pensar Não, apesar que o Júlia não ganha skin E o Xavier também não ganha skin, né Eu ia falar que o Queen ganha skin Mas... Ó, uma skin pra Lunox Parece muito exorcista Eu acho que é Ou essa daí, né Ah, mano, eu acho que aquela exorcista é melhor Ela tem... As skins ela é muito parecida, tá ligado? Sei lá Essa aí do... Do Frederico já tava pra vir Já, né Tinha uma artesinha dela Não mostrou Devem tá em desenvolvimento já Essa do Saber também Eu acho que vai ser... Especial Ou Elite Skin Legend do Franco Cara, tava pra vir a skin Legend do Johnson Não sei o que fizeram Com a... Fiaram na bunda Cancelaram a do Johnson E vão lançar do Franco Eu acho do... É, por isso é que o Franco tem menos skin da hora Não, por isso é que não Por isso é que não é skin da hora Tem a época dele Skin pra Joy É, como eu disse A Joy é um boneco que... Teve muito marketing E vai vir skin logo logo E é bem provável que seja aquela outra Agora, se for essa Vai ser Elite, certeza Não tem como essa ser outra coisa, não Skin pra Funny Ah, tá Nossa, essa skin aqui Não faço ideia do que vai ser Collector Não sei Muito padrão Parece... É, vai ser... Ah, tá É... Tem duas surveys, na real Tem aquela da Funny E essa do Cloud Possivelmente Valentini, né Mas eu não acho que seja Pode vir um duozinho de alguma coisa Não sei Skin do Eamon Que já tá... Já tá até com a arte já, né mano Tá até com a arte Rapaziada, eu vou pausar aqui rapidinho Aqui, rapaziadinha Já tá finalizada já as artes, né Então, a do Eamon vai ser Star, tá Eu achei muito linda Se vir com essa arte Vai ser uma das melhores artes de Star que tem E a Legend do Franco também já tá com a arte Praticamente pronta, né Então, as duas já tá pra... Já tá pra vir, ó Vai vir em janeiro A Star do Eamon Né E a Legend do Franco vai vir em... Dezembro Dezembrão já, hein rapaziada Então vai ser um pouco diferente do que aquela imagem É a cara Mas parece... Eu achava que era a skin do Alpha, mano Então já tá com as duas já pra vir, já Fechou? Era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês, né Bora voltar pro vídeo aqui agora Skin do Brod pra Homem Especial mesmo Duvido que seja outra coisa que essa arte aí Skin do Aulus Daora Que eu tinha falado Skin Especial Elite Especial Seguir a ordem certinho é muito bom Pra vender Outra arte conceitual pra skin do Franco Eu acho que uma skin assim seria... Seria Collector É, não tem como ser Legend de novo Collector ou Evento Skin do Julian Julianzão Ó, daora, hein Provavelmente vai ser Elite Especial Essa daí é papo de Collector, hein rapaziada Essa daí É muito pica pra ser... Pra ser... Padrãozinha, né Skin da Carry Nossa, ele é daora, hein Lembro pouco animes aí, né Animes não Lembro pouco jogo de luta A Carry estranha, né Que se... Que essa perna dela aí de cavalo Gostei mais da segunda, ó Skin da Edit Que também tava com a arte pra vir Um tempo, hein Já Tem uns dois meses Tá com essa arte Já, nada Eu acho que vai ser Star Se for ser Star Vai ser lá pra 2023 Meio do mês Meio do ano, né Meio do mês Ou vai ser Elite Especial Também pode ser Época não é Esquece Impossível Ou não Skin do Xavier Mano, tem skin, ó Do Julian Da Melissa e do Xavier A arte pra vir Eles podem lançar juntos Também, né Se for básica, né Tipo, básica Eu falo Especial pra baixo Agora Nossa, de fogo É pique Caralho, imagina Arrajadão de fogo Pique Nossa, ia ficar muito da hora Skin Queen também Nossa, que da hora, hein Collector Isso aqui Collector ou Exorcista Nossa, que é Collector Ou Épica É, pode ser Épica também Na verdade Leon Mordi Que tomou o buff Vai vir A vilã dele Isso já sabemos Mutu Tava um careca De saber já Skin do Atlas Vilém também Se eu não me engano, né Da hora Da hora Que eu gostei Desse squad vilém É que eles usaram Bastante o roxo Porém o Moscov É vermelho E talvez o Atlas Venha laranja Então tipo Eles não fizeram tudo De uma cor só Tá ligado Eu acho que eles iam usar Tudo roxo E a Ah, e a Selena é vermelha Também, né Acho que vai ser vilém É a Vilém Skin pro Hayabusa Tem pouca já O cara, né Tem pouca skin O Hayabusa, né Mano Bora lançar mais uma, né Pra vender skin Agora essa daqui Se vim, meu parceiro Que skin linda, mano Caraca, se vim Essa skin aí Você é louco Nem eu que jogo de Hayab Eu queria pegar Skin da temporada Anual Vai ter essa agora, né Season anual Se eu não me engano Vai vir uma skin por ano Da Season Assim, basicamente Muito linda Do Argus Eu acho que uma das melhores Skins De Season Que tem no jogo Se não a melhor Essa época aqui Do Argus Tá há dois anos Já pra vender Um dia vem Um dia lá Entrei, mano Argus quer um boneco Eu gostava de jogar Quando tinha a skin Darth Vader dele Dart skin do príncipe Também que tá pra vir Ó Já até mudaram a arte Já Esse skin Lightburn Falam que é Lightburn Mas vai ser especial Ou É, vai ser especial Acho Acho que não vai ser Lightburn Eu acho, né Ou pode ser Já que veio Venom, né Venom Saber Pode vir uma Lightburn Também Essa skin aqui Provavelmente Collector, né Se vim Cara, eu vou dar uma acelerada Rapaziada O vídeo vai ficar muito grande Mano Sai louco Bom, essa skin também do Xburg Tá pra vir Há um tempo Parece Saber Mas eu acho que vai ser especial Mesmo Acho difícil que seja Venom Venom de novo Lançaram uma Venom recente, né Do Dart Skin star da Karina Também que tá pra vir Faz um tempo Skin do Foveus também Sai que tá pra vir Há um tempo É tudo Kakuta isso aí Já, né, mano Skin que tá Mofando Na gaveta da Montu Skin pijaminha do Hell Pijaminha do Hell Que também que tá pra vir Há um tempo Já tem até animação Já dela Entrando E tal E essa skin Venderinha, hein Cara, que a Karina Tá muito linda E skin Collector da Natara Tadinho do Sky Tá esperando faz anos Dessa skin Cara O cara da edição do vídeo Não teve coragem De cortar certinho, mano Seu preguiçoso Ou deixava a tela inteira Mais fácil Ou mandava assim, só Skin do Gulu de sorvete Também tá pra vir Há anos E essa skin é linda, hein Ou a skinzinha linda Vai ser engraçado Os sorvetinhos Skin da Ruby Ah, essa é diferente Ah, não faço ideia Do que seja isso aí Ah, pode ser do Do chinês lá, né Lunar Fest Pode ser Ela não tem nenhuma, né Parece bastante até Lunar Fest Só tem mulher, né No Lunar Fest Não tem um homem Skin da Elite Também da Elite Tá pra vir anos Nada dessa skin Cara, ela tem arte Pra lançar skin Muita skin no mês, velho Mas eles guardam Não sei porquê Skin do Badang Que parece aquele maluco O Ralph Parece o Ralph Parece Igualzinho, mano Ralph do O Ralph é do Take a Call Fighter Take a Call Fighter, né Tá maluco Metal Slug também Acho que é Metal Slug E Take a Call Fighter Skin Tigreal básica Que eu não faço ideia De quando eu vim Kadita, tadinha Kadita não recebe Mais skin em anos Ah, mano Se vim outro especial Pra Kadita Sacanagem, né, mano Pô, mete um selo De épica nessa porra aí E mete os efeitos Vim a mais Fé Bom, essas skins aqui A gente já Porra Não vou nem falar Nem comentar Sobre isso aqui Skin do Hans Eu quero muito Essa skin, cara Eu gosto de Hans Amo Hans Cara, essa skin Também tá pra vir em anos Na verdade Não veio até agora Cara Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Que eu vou falar agora Quem ficou até aqui Vai saber já Mas Cara, eu tava assistindo Ontem Jujutsu Jujutsu Kaisen O filme, né Que eu não tinha assistido ainda Só assisti o anime Mano O Yuta Que é o principal do filme Pra quem não sabe Cara, ele ficaria Perfeito No Hanzo, cara Cara, tipo Cara, parece que O Hanzo Cara, é perfeito Mano, é perfeito E daria muito bem Pra Mundo lançar Tipo Eles vão lançar Essa primeira levada De Jujutsu, né Que é o Gojo O Itadori A Nobara E o Megumi, né Os quatro Mano, daria muito bem Pra eles lançar Quatro de novo Tipo Daqui, sei lá Meio ano Não vou Eu não quero que seja Muito tempo Porque essa skin é muito pica Mas daria muito bem Pra eles lançar Com os quatro do filme Que é Eu vou até falar Quem eles seriam Ó A guria Eu não lembro o nome deles Tá ligado Eu vou falar Se vocês vão entender A guria da lança Lá Do Hoclinhos Perfeito na Silvana Perfeito na Silvana Não tem outro boneco Silvana É O Panda No Panda Perfeito pro Panda Não tem como falar Que é outro O Panda no Panda O Panda no Panda Ou poderia colocar Em outro personagem Mas ia ficar estranho Ter dois Panda no jogo Pode colocar no Paquito Algo assim né Que ele também dá uns Tu 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 Mas eu acho que No Panda seria legal E O da voz lá Aí me pegaram Eu não sei quem ele seria Porque ele fala os bagulhos E acontece Então Dá pra ele ser qualquer personagem Tá ligado Tipo Que Qualquer mago Vamos dizer Tá ligado Qualquer maguinho É Qualquer mago Enfim E o Yuta no Hanzo Cara Mano O Yuta no Hanzo Atitude de cabeça É perfeito Cara Por que é perfeito Bom O Yuta Tem uma Tem uma Tem uma katana né Hanzão com katana Não precisava da katana Mas já que tem a katana Já pô Já agrega Já tá ligado Kataninha Pô Andando pelo mapa Com a kataninha Bate a kataninha Massa Tá ligado E aí Como que vai explicar Como ele come os negócios E como Mano A Kita É Kita né Não sei se eu errei Me perdoem Mas a Kita Que é aquela Maldição que ele tem Cara perfeito Cara Perfeito Quando ele Entra naquele modo lá De espiritual Pra mandar o espirituzinho A Kita Perfeito Chama a Kita Coloca o anel Agacha Vai a Kita Atrás do bagulho Bate Cara perfeito Parece muito ainda E quando come os bichos E quando come os bichos Também é Kita Mano Come os bagulho Aí a 2 Que é o bagulhinho lá A 2 É a 2 Dele Aí já pode ser qualquer coisa Qualquer maldição ali Pá Mano Perfeito Yuta no Hanzo Mano Ou podia só lançar o Yuta no Hanzo Junto com esses 4 aí Mano Do Que vai vir agora Mano Perfeito Yuta ia vender pra caralho Esse skin do Hanzo Mano Pra caralho Porque Yuta é principal do filme Todo mundo ia querer comprar Fora que todo mundo gosta também Dos 4 que tem lá Mano Então Dos 3 na real Do panda e dos outros Mano Perfeito Esse vídeo vai ter muito Vai ficar muito grande Né mano Eu vou Eu vou acelerar um pouco aqui As skins que a galera já viu Todo mundo já viu Já Tipo essa Collector do Do Todo mundo já viu que tá pra vir Todo mundo sabe dela Especial do Dos Asks também Talvez estar ainda Tá pra vir também Faz uma cota Todo mundo já sabe Essa Street do Bruno Eu mostrei no vídeo Quando eu reagi a skin Nem Mark tava pra vir ainda É muito linda Fifth Street Pica Mas vai vir Lá pro final do 2003 Final não Meio Essa skin box Do Do Gatochi também tava vindo Um tempo Vai chegar até que era do Paquito Muito da hora Skin do Martes Cara Martes merece uma skin Pra ontem Né E se vir uma dessas É muito top Né mano Olha essa daqui Ó Dessas daqui é melhor Essa daqui mano É mais trabalhada Essa aqui também é da hora Essas duas não gostei muito não Mas essas daqui Principalmente essa Essa daqui de Poseidon Poseidon Aquaman Sei lá Perfeito Perfeito mano Perfeito Na real tá aparecendo Mais o maluco lá Do Bob Esponja Não lembro o nome dele Essa roupa tá aparecendo Perfeito também mano Essa aqui seria Papo de épica De roleto Collector Essa do Benny Também muito pica Collector Talvez Skin da nova Squad Que dá pra vir Squad de gurias né Da hora Parece a Leikina né Tem uma tropa pra vir Tá nessa squad Essa skin do Harith Tá pra vir também É um tempo Collector Ou Lunar Fest Pode ser também Mas eu acho que seria um desperdício De arte Já que a arte tá tão da hora Essa skin Do Bom Mundo Eu achei muito simétrica Achei muito foda Pra mim seria Squad vilão Mano Aquela ali Skin do Alpha Também Eu voltei ainda Nessa survey Cara lembra muito Power Rangers Nessa máscara aqui Power Rangers Samurai O verde O verde não Qual é que tem uma estrela Eu não lembro Skin Ó Isso aqui é Collector Tem cara de Collector Época de roleta Ó Já tem até o Ah é que ela ganhou Na verdade Teve a votação Acho que vai ser época Skin do Paquito Isso aqui é Especial Elite Não tem efeito Pra ser mais que isso Isso aqui é Collector Collector Squad Pow 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 Isso aqui é Star Vai ser Star Da Valentina Já vimos Skin do Granger Exorcista Linda Que dói Meu olho De tão linda que é Tinha uma mais linda ainda Dele Tiraram Não colocaram Uma arte mais da hora Lunar Fecha da cadeirante A padaria A padaria Aprendi a falar Cadeirante Vendo os cortes Do Rick Rick Sanchez A Legend do Johnson Também que eu falei Que tá pra vir Faz um tempasso É Collector Do Nathan Que é muito linda Nossa Tipo Parece que tem Um portal aqui Muito pica Mano Essa do V É da hora Não curte muito bem Mas Da hora Essa skin Meio Cyber Agora do Pow Pow As três Tá muito linda Mas se eu fosse Voltar pra uma Eu voltaria na primeira Que tá A mais A mais É Simétrica Mais bem feita Pro Pow Pow As outras Tá muito extravagante Muito Essa aqui é a melhorzinha Tem um objetivo Legal Luí Luí Não gosto Mas se fosse pra escolher Uma daqui Eu escolhi ela de baixo Que que é estranha Skin pra Florin Ó Da hora Provavelmente Elite Star Elite Star ou Special Special Skin pro Moscovão Eu chuto épica Apesar que tem épica pra caralho Tem duas épicas Eu tenho Eu tô maluco Chuto especial Então não tem especial Eu acho Ou tem Não lembro Tamo Nossa Tamo Merece uma skin Caralho As três Tá da hora Mas essa de baixo Tá mais da hora Nossa Essa de baixo Essa de baixo Épica Nossa Fica muito top Fica foda Hanabi Caralho E as três Tá da hora Mano Essa daqui Lembra muito Esse aqui A muito Vai tomar um processo Se ela lançar Isso aqui Isso aqui é a Kali do Lopo A cara Ó a máscara O cabelinho É a Kali do Lopo Mano Vou lançar Essa de baixo Ou essa de cima Eu gostei Mas é de baixo Aí de cima Lembra a época dela De baixo É da hora Com a máscara Transparente Guzion Parece exorcista Né Esse skin do Guzion Aqui Cara Chega de lançar Esse skin pro Guzion Né mano Pô Dá um tempo Dá um ano De intervalo Caralho Essa do Clint Meu parceiro Mano Mas tem uma do Clint Que tá pra vir Com ele Com o chapéuzinho Que meu parceiro Muito pica Que parece o Urahara Não Tem uma Que parece o Urahara Tem uma Que tem o chapéuzinho Enfim rapaziada O vídeo foi Espero que vocês gostam Se gostam Ficando por aqui Fazinho Tchau Tchau